No Produtor Quer Saber de hoje, você confere a terceira parte da palestra do Coordenador de Produção Animal da CNA, Juliano Hoffman, para os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. O tema da apresentação foi Bem-Estar Animal, Qualidade de Vida dos Rebanhos, com destaque para a suinocultura e avicultura. Acompanhe. Outro tema sensível, que somos muito apedrejados, que é a questão dos resíduos. Então, como eu falei no início, que o nosso frango tem hormônio, etc. Porque justamente, no mundo, não existe uma tecnologia de produção de um frango como a nossa, nesse curto período de tempo, um frango tão bom ou uma proteína tão barata. Então, resíduos são vestígios ou restos de substâncias que podem ser encontrados nos alimentos de origem animal ou vegetal. Então, a gente tem acompanhado, às vezes, esses anúncios da Anvisa. Agora, Rama, né? Como é que é o nome daquele... É um relatório que a Anvisa lança lá. Aí, há um tempo atrás, esse ano, a gente conseguiu ainda conversar com eles para alertá-los em relação àquela coisa de antibiótico no pimentão, no morango, no tomate, etc. Porque o brasileiro está comendo antibiótico. Enfim, aquelas outras ideias também. Antibióticos, pescidas, detergentes ou vermífugos. Na indústria de laticínios, embutidos, então, inibição de cultura deslácteas. Não consigo fazer iogurte, queijo. Alteração da cor e do sabor. E, claro, o problema de saúde pública, né? Ou seja, quando chega no consumidor final, toxicidade, hipersensibilidade em relações alérgicas e a resistência antimicrobiana, que eu destaquei, que a gente vai abordar rapidinho no final, só para vocês terem noção de como também é um tema que está em discussão com o IMS. Enfim, saiu agora uma matéria que, acho que nos Estados Unidos, teve um caso lá de um paciente internado em UTI que teve, um caso de uma bactéria que resistiu a todos os antibióticos. Mas, enfim, a gente vai ver no final essa parte da resistência antimicrobiana. Então, esse seria um resumo, um esquema de como está essa correlação dos resíduos e contaminantes com as cadeias produtivas. Então, eu posso ter de medicamentos, que é o que a gente está diretamente ligado na aplicação, então, antimicrobianos, parasitários, hormônios, contaminantes ambientais, metais pesados, microtoxinas, ração, defensivos agrícolas. E aí, nisso, a gente contraria os resíduos originários da obtenção do tratamento ambiental, até na desinfecção das granjas de suínos, de aves, etc., na carne, ovos, pescado, leite e mel, que são os alvos do Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. Vocês já ouviram falar, estudaram na época da faculdade ou já estudaram para algum concurso ou ainda vão estudar, cai muito, que é um plano tanto animal quanto vegetal, também uma política pública implantada pelo Ministério da Agricultura, fiscalizada por órgãos internacionais, alvo de inúmeras auditorias internacionais, inclusive para manter o comércio. Esse, sim, é um critério da OMC, então resíduos está atrelado aos países, na Organização Mundial do Comércio, para esse comércio internacional, que é uma ferramenta de gerenciamento de risco. É óbvio, por que é de gerenciamento de risco? Porque eu não consigo mensurar isso em todos os alimentos produzidos, eu tenho que ter uma amostragem significativa da minha produção. Para isso, o Ministério da Agricultura conta com aproximadamente 3.500 estabelecimentos de coleta, e isso a gente está falando só de CIF, Serviço de Inspeção Federal, mas claro que isso existe em outros estabelecimentos, Serviço de Inspeção Estadual e Municipal, inclusive. Em 2016, mais ou menos, foram realizados esses exames em 12 laboratórios, 6 da Rede Nacional de Laboratórios, são os denominados Lanagos, e 6 laboratórios privados, públicos, credenciados. Então o processamento, a quantidade de amostras que chega é muito grande nessa rede. Essa é uma proporção, é um gráfico da quantidade de amostras realizadas pelos Lanagos e as amostras nos laboratórios credenciados, vem aumentando o percentual do Lanagos, porque as exigências para se manter os credenciados são muito grandes, o escopo das amostras também são, as técnicas também são. Então, eles aumentam a quantidade de substâncias ou de resíduos ou de antibióticos, enfim, de princípios ativos que precisam ser mensurados. E eu acredito, não sei se isso corresponde, é uma das razões dos laboratórios terem sido menos credenciados ou se manterem nessa atividade. Então, hoje, e o que denota, por outro lado, um aspecto independente das amostras, feitas em laboratórios oficiais, credenciados internacionalmente, etc. Por, como o Francisco falou, por fiscais federais, né? Os que passam Lanagos também são fiscais federais. E aí, qual é, eu não consigo mensurar todos e nem todos os alimentos, então eu tenho que fazer o foco conforme as legislações internacionais. E como é que foi feita essa escolha do que mensurar? Primeiro, é se ele consegue deixar ou não resíduo. Claro, óbvio, se eu tenho um, lembro do como é que é o chumbinho, né? Ou mão branca, que foi usado lá no zoológico uma vez. É, é incolor, em cipto e inodoro, lembra? Isso aí, hã? É, o carbamato, ou seja, isso aí é impossível você mensurar. Você não vai achar, quem sabe você ache no cadáver do animal. Potencial de toxicidade do resíduo. Então, quantidade que eu tenho que usar para causar algum dano. Risco potencial de exposição da população. Então, se ele é difundido pela água, se ele é pela carne, enfim, qualquer, pelo ar, inclusive. Aspectos farmacológicos e metodologia analítica. E aí, os critérios que entrariam mais na cadeia, ou seja, nos relacionamentos onde a CNA acompanha, orienta os produtores, pauta a superintendência de relações internacionais, que é uma outra área que fica dentro. Eu faço parte da superintendência técnica, é chamada SUT lá na CNA, mas existe uma outra que chama a superintendência de relações internacionais. Que é o compromisso na harmonização com blocos econômicos e algo que possa construir barreiras à exportação. Então, esses dois pontos foram destacados. Como eu falei, a gente estava falando com os diplomatas que nos representarão futuramente nas embaixadas no mundo. E aí, o Brasil tem uma das legislações, mais uma vez, mais restritivas, fortes, que existe mundialmente e respeitada internacionalmente. Por quê? Desde 1998, a gente já começou a proibir o uso de princípios ativos. Então, quem trabalha com pequenos animais, lembra como foi a proibição de clonofenicol e nitrofurasona em 2000, 2003. Eu estava começando a sair da faculdade, já estava essa história, já ninguém mais usava, já era proibido. Aqui, olha, não que antes estivesse, mas desde 2004, os hormônios como aditivos alimentares em aves são proibidos. A gente não está falando aqui de uso na cadeia regular. Nem acho que tenha também, isso é um caso de polícia, contrabanda, etc., para uso em aves. Porque isso não entra. Porque se eu abater esses animais em algum estabelecimento, eles vão ser coletados, as amostras vão ser verificados. E violeta genciana, que a gente usava muito também. E por fim, agora recente, final de 2016, foi proibido o sulfato de colistina. Também por uma recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que é o sulfato de colistina, pelo estrito uso humano. Espiramicina e eritromicina, também. Anabolizantes em bovinos, desde 2011. Também não que fosse usado antes. Mas como você não tinha uma legislação para provar internacional, era necessário publicar essa legislação. E um critério, que é lá, se é mensurável ou não, daqueles vários que eu falei, é o famoso limite máximo de resíduo. Isso vocês já aprenderam, já viram várias aulas. E esses limites máximo de resíduos, eles são, segue uma legislação nacional, claro, uma do Mercosul, diretivas da União Europeia, e, claro, o Código de Alimentares, que é o órgão máximo no mundo, que regulamenta essa parte de resíduos de alimentos, ou alimentos que podem ser comercializados. Ele tem dois grupos, nos quais a CNA tem assento e faz parte. Então, se é um especialista em aditivos alimentares, e de resíduos, medicamentos, veterinários e alimentos. E ainda segue normativas internacionais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é FSIS, que é o Food Safety Inspection Service. Então, todos esses órgãos regulamentam, olham para nós e verificam as amostras dos alimentos que chegam nos países deles, dos quais a gente exporta. E como é que é feita essa análise? Primeiro é, se um resíduo é detectado por um laboratório, é primeiro qualificado, se ele é permitido ou não. Se ele não for permitido, ele é ilegal, é automaticamente tudo condenado. Se ele não está nem no escopo de que poderia ser usado. Se ele pode ser usado, e é uma tecnologia, e isso é uma coisa que a gente defende nessa discussão de resíduos antimicrobianos e aditivos, é que isso é uma tecnologia. Assim como a genética, assim como a nutrição, assim como qualquer outro equipamento, um comedor eletrônico, uma colheitadeira que dirige sozinha agora, lá, autônoma, isso é, a utilização desses medicamentos aditivos é uma tecnologia que demorou anos para ser desenvolvida. Se ele é quantificado e ele está, e o limite máximo de resíduo não é permitido, é uma violação e ele é condenado, mesmo no destino do ilegal. Se ele não é, se ele é permitido, e o limite máximo está dentro do limite máximo de resíduo, ele é aceitável e é liberado. Então, a simples detecção de algo no alimento, e é isso que a gente procurava explicar para a Anvisa há anos, não quer dizer que aquilo tem que ser jogado fora, tem que ser condenado ou dito para a população que ela está consumindo aquele agrotóxico, agroquímico, etc. Isso aqui é assim mesmo que saiu o resultado, então eu trouxe só para vocês verem, na lâmina seguinte tem um resumo do resultado do PNCR-C, mas só para ver que é feita uma análise por espécie, então eu tenho frangos de corte, a classe da substância, anticoxidiano, antimicrobiano, antiparasitário, clorados, dioxinas, aqui as substâncias mensuradas, então você tem tetraciclina, clorofenicol, oxaciclina, cada uma delas dentro, a matriz que foi mensurada, se é músculo, rim, fígado, o número de amostras coletadas, o número de amostras não conformes dentro daquelas amostras, e o percentual de amostras não conformes. Um dos países que a gente mais teve complicação no passado foi os Estados Unidos, porque eles usavam, o códex preconiza, se eu não me engano, 100 partes por bilhão de ivermectina, então é o LMR de ivermectina pelo códex, é 100 PPB lá, os Estados Unidos usava 10, então ele não seguia nem o órgão internacional, isso era altamente restritivo, também era uma barreira não tarifária, utilizada indevidamente pela carne dele. E aí, como a gente só exportava enlatado para lá, que era carne processada, você pegava isso de vários animais, fazia numa latinha e concentrava, então você tinha mais ainda, dentro do 100 PPB, porque fazia a amostragem, só que claro, passava dos 10. E isso dava as relatórias de não conformidade, eu não lembro como é o nome lá do relatório que ele falava. O que você está falando, é esse resíduo, às vezes, dos confinamentos, quando é utilizado, que é baixo, mesmo assim é baixo, ele é pego mais em fígado, em órgãos que não são utilizados. Na carne, é muito raro pegar. Pelos dados que a gente tem visto das amostras, esse aqui é o relatório de 2016, das amostras coletadas. O relatório completo, se quiser eu posso te mandar, passo depois para o professor Francisco, não tem detectado. E olha que são as amostras coletadas no CIF, e fiscal é chato, ele gosta de pegar essas coisas, ele vai atrás, ainda mais que ela não é analisada no anágua. Porque o principal no leite, que é o pior, é antimicrobiano. Só que aí quem faz os exames, que a gente já estava em uma discussão, era o exame quantitativo. Na verdade, isso é feito qualitativo. Tem ou não tem, joga fora. E o laticínio faz na hora de pegar lá, no tanque. Porque ele pega em cada propriedade, porque se ele pegar uma que tem, e jogar no tanque de expansão junto com as outras, acabou o tanque inteiro. Então eles fazem o qualitativo. E aí a gente estava fazendo, justamente por limiar massa e resíduo, preconizando fazer o quantitativo. Porque saber a quantidade se tem, e a quantidade está abaixo, aquele leite poderia ser utilizado. Porque como ele pega, detecta e joga fora, para quem que fica o prejuízo? Produtor, de novo. É sempre o do produtor. Mas essas amostras são coletadas pelo CIFS, e é o CIFS de leiteria também, não tem sido utilizado. Não tem sido detectado. Então, mais uma vez, a informação que chega para o consumidor é, nós tomamos leite com antibiótico, ou comemos carne com antiparasitário. O que tem que ser também compatível. Ou seja, pelos dados, pelas coletas, pelo teste, vocês viram que os testes são feitos em laboratório oficial. Não tem sido detectado. Esse caso dos Estados Unidos, teve causa dessa distinção. Eram 10 vezes menos o limiar deles. Aí é impossível. E esses são os índices de... E ó, um dos mais... Que mais deu índice de positividade é o pescado de captura. Porque você imagina o tratamento desse animal. Como é que eu trato uma lagoa que está tendo algum problema, de uma bactéria, ou alguma aquicultura? Ele tem que jogar na água aquilo. E o processamento de peixe depende de temperatura. Caiu uma geada em Santa Catarina, na região, matou tudo os peixes. Porque não consegue. Ele é... Homeotérmico, é isso? Não, homeotérmico somos nós. Pescilotérmico. Pescilotérmico. Tem que voltar para a gradação de novo. E aí, rapidinho, só de cada... Cada... Programa, né? De cada linha do PNCRC. Na agricultura, o grau de exposição do pescado ou contaminantes ambientais, e aí são as grandes... Razões daquela positividade. Ele mede a exposição ambiental e a exposição de produtos na agricultura aos medicamentos veterinários. E aqui, nessas duas linhas, daqui para frente, nas demais cadeias, vão ser algumas características que a gente tem de cada uma das cadeias. Então, a gente tem um potencial da agricultura que é uma das maiores do planeta e ainda pouquíssimo explorada. Temos uma comissão lá dentro, que é a Lilian, que é a técnica que vocês viram lá, que trabalha com agricultura e pesca. Fazendas e cultivo, moderna, tecnologia. Nosso camarão está sob ataque hoje da Mancha Branca, no Nordeste, infelizmente. Por isso, camarão disparou. Não sei se vocês acompanham aí. Agricultura de corte, então. PNCRC, Segurança do Sistema de Criação por meio de controle da presença de resíduos e medicamentos veterinários e contaminantes. A gente viu lá a lista que tem. Hoje, nós temos uma sólida plataforma dessa produção, da agricultura de corte, com índice de produtividade consolidando como o maior produtor mundial de frango. Produto presente no cardápio dos principais países e consumidores demonstrando sua competitividade. China fez um pedido recente para a gente tirar os animais mais cedo. Então, fazer o abate em 30 dias, que é o chamado frango griller. Griller. Eles se adaptaram lá. Porque, segundo eles, eles pegam o franguinho, cortam, cabe certinho na marmita dos trabalhadores na China. Então, vai para lá um frango mais leve. Claro. Que nem na Arábia. E eles pagam mais. Simples. É só negociar o preço. Você quer que tire antes? Eu estou perdendo a genética, porque ali ele está começando a evoluir a curva. Então, se ele chega, acho que é um quilo e trezentos, um quilo... um quilo e trezentos e cinquenta. Isso, um quilo e trezentos e cinquenta. Aos 30 dias, mais 15 dias, que seria metade do que ele já viveu ali, um pouco mais, ele ia quase dobrar o peso. Ia para dois e seiscentos. Então, ele está começando a curva de crescimento. Não, você quer que tire aqui, eu tiro, mas eu estou perdendo toda a ração e a genética que eu investi no início. É só isso.